Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 40, verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. A experiência que José teve ao longo da sua história, nos faz refletir em algumas questões muito interessantes a respeito da nossa vida. O livro de Gênesis nos relata que ele sofreu uma quantidade enorme de torturas físicas e emocionais, os quais eram insuportáveis, e ele não teve qualquer ajuda humana. Ele sofreu por um longo tempo sem ter nenhuma esperança de que algo pudesse mudar ou trazer-lhe algum benefício. Porém, mesmo em seus momentos mais difíceis, ele nunca se levantou contra Deus. Eu gosto de uma declaração de José, quando ele depois de muito tempo se torna o governador do Egito e se reencontra com seus irmãos e lhes diz O exemplo de José nos ilustra a importância de esperarmos com paciência e ação o Senhor se manifestar sobre a nossa vida. No Salmo 27,14, Davi nos anima a esperarmos pelo Senhor. Ele diz O que acontece muitas vezes é que a nossa natureza humana nos leva a pensar Já passou tanto tempo demais, tenho esperado o auxílio do Senhor há 5, 10, 20 anos e não consigo ver o fim disso, Deus me abandonou. Quando você se sentir desanimado, impaciente ou até mesmo tiver vontade de desistir, olhe para a história de José no Egito. Maltratado, traído, vendido, preso injustamente, esquecido, mas ao final, Deus honrou a sua vida colocando-o acima de todos os demais transformando aquilo que parecia ser uma tragédia desumana em uma grande bênção para ele e para a sua família. Então acredite, Deus é capaz de transformar tragédias em bênçãos? Se você está vivendo uma grande tragédia em sua vida e está aguardando pelo momento da bênção lembre-se de que Deus prometeu que jamais se esquecerá dos seus filhos sob qualquer situação. Essa promessa está registrada no livro de Isaías, capítulo 49, versos 15 e 16. Ali Deus diz Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Essa promessa é linda, é confortadora, porque mesmo diante de situações em que parece que estamos abandonados à nossa própria sorte, a palavra do Senhor nos diz que Deus está cuidando de nós, que Ele está guiando a nossa vida para momentos que não imaginamos. Aquilo que pode estar sendo uma tragédia em nossa vida hoje, poderá se transformar em uma grande bênção amanhã. Por isso, confie nele, porque só Ele é capaz de transformar tragédias em bênçãos. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é capaz de transformar as aparentes tragédias da nossa vida em bênçãos. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas são conduzidas pelo Senhor, todas as coisas boas, elas são dirigidas pela Tua mão. E nós Te agradecemos porque, quando nos entregamos, confiamos e colocamos todas as nossas angústias, dúvidas, perplexidades e até mesmo as aparentes tragédias da nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor é mestre em conduzir todas as coisas segundo a Tua vontade. O Senhor sabe o tempo certo de agir, o Senhor sabe o tempo certo de se manifestar e o Senhor sabe como se manifestar diante da nossa necessidade. Por isso, Pai, eu não sei qual é a tragédia que essas pessoas que estão orando comigo estão vivendo, passando, mas Tu o sabes. Então, Senhor, conduza da melhor maneira possível. Todos estão colocando essas preocupações nas Tuas mãos e estão ansiosos, aguardando a resposta para as Suas necessidades. Que o Senhor haja no momento certo, que o Senhor as abençoe, porque acreditamos e confiamos de que o Senhor é o único capaz de transformar tragédias em bênçãos. Então, Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos, mais uma vez nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse que é capaz de transformar tragédias em bênçãos. Então, se você está vivendo por algum momento difícil na tua vida hoje, compartilhe com a gente, deixe abaixo aí os seus pedidos. Se você tem uma grande bênção e quer compartilhar, compartilhe conosco também. Que Deus abençoe você, que você possa estar na presença do Senhor hoje e possa desfrutar das bênçãos que Ele tem para a sua vida. Não se esqueça, compartilhe este vídeo com quantas pessoas você puder. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.